Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII Desodiaqueade pela Steam e seguinte, antes de mais nada galera, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal Vou dar seguimento aqui ao processo, o que acontece? A gente foi lá, fez a caçada, voltou e o portão está bloqueado Então é só a gente vir aqui falar com o Kits e a gente vai ser transferido para um monte de filmezinho aí, é bem legal Então vocês vão vendo aí, enquanto isso eu vou falando Agradecer a vocês a todo o apoio que vocês estão me dando aí nesse projeto, tá galera? Agradecer também ao Diogo, não esquecer dele No vídeo anterior, eu coloquei, é... Ele respondeu, então eu botei ele como o primeiro lá, vai lá e dá um joinha lá pra ele, o cara é parceiro pra caramba Tá, e lembrando que nós temos os clássicos lendários, que nós temos... Seguinte, entrou um chocobo agora, o chocobo muito caro e tal Aí vem ali, Miguelo desenrolar na treta, né? Miguelo tá ali, pô, tem um vinho aqui e tal, que eu posso dar pra vocês e tal E o povo pega e entra, na verdade ele tá fazendo isso só porque... É... Sentimento paterno ali, né? Pelo... Por Van e Penelo que eles cuidam desde quando eles ficaram órfãos, né? Tá subornando, na verdade, o guarda ali, né? Na verdade vai começar uma cerimônia agora também, tá? E vocês vão conhecer Vine O que eu posso dizer dele? É um personagem a ser batido, digamos assim, né? Sem muito spoiler Beleza, eles saem correndo ali E vão ver a cerimônia Beleza, agora vem uma cena que eu acho bem legal mesmo O que é que acontece? O rei Midas, né? É... Foi morto e tal Ou seja, aí Então o império colocou um governante aí, né? Que é o Vine que tá vindo aí e tal E o povo tá muito bolado, evidente, por tudo que aconteceu Só que ele, em meio a multidão aí Em meio a... Ele começou... Como vocês vão ver que ele vai começar a falar E ele consegue... É... Persuadir o povo É bem legal Assim, o cara é... Ah, essa parte que eu queria ver Que a imagem tá bem melhor Olha só como é que tá Muito legal, né? E pra galera que entende bem aí Ele começa a ver que o povo tá comentando Aí ele sai do lugar dele e vai lá e toma a palavra, olha só Esse vídeo, na verdade, é só, na verdade, história também, tá, galera? Tem uma partezinha pra fazer, mas... Praticamente é curticênia atrás de curticênia Ramanastra, é isso com medo que você olhe em seu consul? Com medo que você olhe em seu empívio? Spirando ele, vai para o Arcanio! Houve um ponto em perguntar Mas conhece isso Eu não tenho esperanças de frustrar essa medo Nem vou perguntar sua fé Isso é o juro do seu reino E, certamente, o reino Ramanastra Amado seu povo Strove to bring you peace Hamidas, né? Nome do rei Amado o povo e tal Ele começa a falar sobre o rei Sobre a devoção e tal Ele fala que o rei ainda tá ali Protegendo ele e tal Em espírito, né? Alguma coisa desse tipo De novo, vamos nos abraçar a paz Sua majestade De novo, vamos nos derrotar a paz Eu sinto que o rei ainda Eu sinto que o rei Ramanastra e a Lady Ash Seguindo, eles estão sempre no lado do seu povo Em honra a paz Você faz honra a sua memória E a Dalmasca O que eu pedo, eu pedo pleno Minha esperança Agora resta com você Depois desse discurso Ele ainda arranca aplausos da galera Esse é o verdadeiro político A cara do Van O Van e Penelo Olha só O povo é manipulado, né? Infelizmente O que acontece no jogo De uma forma um pouco diferente Também acontece na vida real O povo esquece de quem votou Esquece do que aconteceu Acaba votando de novo Bom, ele tá votando Falando sobre a catedral aí e tal A arquitetura, né? Eu espero que o rei Ramanastra Um dia pode olhar por ele E agora ele vai ser Representado Apresentado, na verdade, pelo Amiguelo Que ele é o responsável pelo banquete, né? Amiguelo cheio de cerimônia ali, né? Cheio de reverência E vai ali, o interrompe e fala que Ele não é imperador Que ele não é príncipe Que ele quer ser chamado de Viner também Tipo assim Pare com tanta Formalidade, né? Aí no final ele ainda chama ele pra Pra almoçar com ele Pra participar do banquete Mas não vai pensar que ele é bonzinho Que ele não é, tá, galera? Fiquem tranquilos O Ban não entende por que Que eles o adoram tanto, né? E a Penelo diz que ele não faz isso Por que ele quer E sim por que ele foi Imposto pra ele Mas Lá na frente a gente vai ver Algumas coisas que vão ser bem interessantes Né? Vaughn Vaughn Você não ouviu uma palavra que eu disse, não é? Esse lugar tem mudado tanto Parece que não é o Rabinastro Como o Império Apenas o todo Ei, Penelo Esse futeu Você acha que nos vai dar? Você é louco? Está no palácio E não temos uma invitação Se você não tinha notícias Então Onde estamos? Apenas a falar que ele quer participar do Banquete Mas ele não tem Não tem convite Aí manda ele falar com o Miguel Ou com o Dallon Com o velho Dallon, né? Eu te disse Eu vou voltar com o nosso E na verdade ele quer vingar Dalmastro Na verdade Ele quer que Vingar o irmão dele e tal Ele quer entrar e pegar alguma coisa de valor Para ver se pode devolver ao povo Ela falou Você vai comprar um archip Vai gerar um Pirata do Céu Ela começou a falar Um tom de ironia com ele, né? Um archip Quem sabe, né? Talvez Mas não através do Miguel É hora de pagar o Dallon Uma visita Beleza Ah, essa galerinha aí também Lá na frente a gente vai se encontrar Beleza, vem pra cá Vamos falar com esse cara aqui Aqui é o seguinte Sobre aquela questão De caçadas Que eu falei com vocês É Nessa área aqui Que acontecem as caçadas Digamos Mais importantes, né? Tá, esse é o Montblack Ele é um Você vem aqui e fala com ele Aí ele te dá um título, né? Por você ter feito uma caçada E você também está participando do clã aqui Tá? Vou falar com ele de novo Chega um momento que ele vai dar Uns itens pra gente Aqui, ó Três potes Beleza Feito isso, então conforme você for fazendo também Tem que vir aqui você recebendo as recompensas Não só as recompensas por caçadas Que vocês fizeram lá Mas Daqui também Beleza Eu vou vir pra esse lado daqui Porque Pra abrir logo o mapa Porque a gente também tem que Abrir todo o mapa Então eu vou aproveitar logo isso aqui E vou abrindo Lembrando que eu tô Andando duas vezes mais rápido que o normal Tá? Pra vocês não estranharem Eu acho que tá de bom tamanho Aí a gente vem aqui A gente fez a caçada Aí a gente vai entregar a caçada aqui Lembrando que no próximo vídeo Eu já vou entrar com o esquema Da gente começar a evoluir o nosso personagem Tá? Ah Rodrigo Eu não quero evoluir o personagem Beleza Mas assim Lá na frente vai ficando muito mais difícil Tá? E você vai ter que Batalhar bem mais pra isso Tá? Outra coisa que eu vou fazer É... Que eu já tava esquecendo O nosso van Vai começar como o Shikari Tá? Vou botar aqui É a melhor forma pra gente evoluir ele É estando como Shikari Beleza? Ah Tem que mostrar As licenças né? Shikari é bom galera Ó Tem Libra Aí aqui tem ó Mais 70 de HP Mais 190 150 Tem os status bem legais Tá? 230 Tá vendo? Adrenaline 310 Dá pra gente evoluir bem rápido ele Assim Pegar um Um HP Ó Tem a Ó Pra aumentar O dano físico Tá vendo? Então É assim É bem legal Tem que seguir Ele por aqui Ele pega Adagas Espadas ninjas Dá pra usar genji E tal Eu gosto de usar O van Então eu vou fazer isso Aqui Beleza Ó Tá vendo? 435 E tal E depois lá na frente Também Só mostrando pra vocês Alguma coisa Lá na frente Eu vou juntar Com outra classe Eu já tenho mais ou menos Em mente O que eu vou fazer Porém Eu quero usar Todas as classes Tá? Todas as classes Aqui já dá pra você Pegar uma segunda Caçada Mas eu vou fazer Separadamente O que a gente vai fazer Agora? Vamos lá conversar Com O de talo Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Pra cá E aqui Acho que é o lugar Mais próximo Pra chegar No Dallon E a gente vai ter Outra cena Que ele Ou vai conversar Com Miguel Ou ele Ia conversar Com Dallon Pra tentar Entrar no Palácio Que ele quer roubar Alguma coisa De valor Ou ter acesso A alguma coisa De valor Ele quer achar Alguma coisa Que possa ajudar Ele Porém Ele vai aqui Com Dallon E o Dallon Pra tentar Ajudá-lo Aí Tá Vem aqui Abre aqui Aí teremos Outra cena Ah Se não é Van Ratsbane Vem para um Tipo Como Como Ajudar Algo E Em Armour Por A Eastgate Ele Conhece O Van Aí Ele Começa A explicar O que Que ele Quer Na Verdade Ele Vai Direto O assunto Praticamente Quer Entrar No Palácio Quer Roubar Alguma Coisa Devolver Pro Público Que 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 Aí O Dallon Na Verdade Ele Tem Ele Lembra Que Ando Pelos Esgotos Existe Uma Pedra Mágica Consegue Abrir Uma Passagem Secreta Só Que Essa Pedra Tá Em Giza Plants Uma Nobre Ação Admirável Ah Agora Que Eu Pensei Em Houve Uma Rúmer Sim Uma Passagem Segunda Para A Palácio Uma Porta E Uma Estona Que A A A Crescente Stone Beleza A A A A A A A Crescente Stone Beleza A 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 Tô tentando resumir o máximo a história aqui pra vocês, beleza? Então a gente já vai sair por aqui e vem pra cá. E aqui a gente vai entrar em Giza Plants. Giza Plants é interessante galera, porque tem a parte agora que está seca e em um determinado momento, muda totalmente a paisagem, totalmente mesmo. É bem legal, pegando os itens. Não vou batalhar com ninguém, só pra vocês verem. Beleza, o que vamos, se a gente vem pra cá, vem aqui e fala com essa mulher aqui. Ela vai falar sobre a Sunstone e tal, que o filho dela tá com ele e a gente vai ajudar a encontrar o filho dela, tá? A gente vai fazer isso. E ali a gente encontra Penelo. Penelo? O que você está fazendo aqui? Eu poderia te perguntar o mesmo, mas a resposta é bem clara. Não é bem. O que? Eu estou sendo bem? Hum, é isso certo? Então, você não vai se preocupar se eu estivesse ligado junto, você? Hã? Oh, não se preocupe. A Miguel está ocupada com as preparações para o Fade Up no palácio. Por que, eu estou livre todo dia. Bem, vamos lá. Hum... Beleza. Penelo, entra na party. Tem algumas coisas caso você queira comprar aqui, mas... Por enquanto, é de boa. Dá pra você comprar... Akotetsu. Dá, dá pra comprar uma... Comprar algumas coisas aqui. Por enquanto, não vou comprar nada. Tá? Mas dá pra gente fazer assim, ó. Ah, licenças. A Penelo... Ela vai ser minha White Maid, tá? É... Porém... Porém... Ela vai ser minha White Maid, mas antes ela vai ser minha Full Breaker. Tá? É... É... Nos vídeos sequentes vocês vão entender porquê. Tá? Lá na frente a gente vai poder juntar as classes, mas... Ela vai ser minha Full Breaker por enquanto. E... Aqui vocês já vão ver que... Tem... Vai dar bastante crítico e tal, ó. Tem bastante acessório, mas tem... Coisas de... Pra aumentar, tá vendo? Os status, os acessórios e tal, e tal, e tal. Como todas as meninas tem um Cure. Todas as meninas tem um Cure. É... Simples, mas tem, tá? Então é o que acontece. Eu vou botar ela primeiro como Full Breaker. E... Mesmo ela estando como Full Breaker, ela tem como... Como a gente utilizar pra curar, tá? Eu vou logo resolver o problema daqui. E a gente ganha uns negocinho delas aí. Fonix Down e tal. Deixa eu ver se ela já tá usando... Vamos ver se ela já tá usando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quais são os equipamentos dela, né? Nossa, tem a Daga. Ah, eu vou com a Daga mesmo, depois eu compro. Ah... A princípio eu vou seguir direto. Caso você queira batalhar, fique à vontade. O menino vai tá... Nessa área aqui. Então vamos acompanhar, né? Esses inimigos... Todos eles aqui você pode enfrentar normalmente. Menos esses, tá? São... Por enquanto nós não... Vamos enfrentá-los. Mas o menino vai tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá com o molequinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Explica a situação e tal. A gente tem que ir, na verdade, nos locais ali pra... Pra aumentar... Ali, ó. Tá vendo? Vocês vão ver o que vai acontecer. Tem várias espalhadas aqui em GizaPlants. Beleza. Vamos pra cá primeiro, que tem uma logo aqui. Já vamos fazer isso logo. Só vim aqui, ó. Tá vendo? Foi pra 30, 46. Muito bom. Agora você vem pra cá. Vamos atravessar essa área pra outra área aqui. Muita coisa pra fazer aqui em GizaPlants também, tá, galera? Cadê? Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos batalhar aqui rapidinho. É, eu tenho que comprar cura pra ela, né? Enquanto isso, eu vou usar o Potion. Vou dar um Potion pra ela. Beleza. Pegamos aqui, pegamos aqui. Vamos usar aqui. Beleza. Dei um pause aí na tela aí sem querer, mas... Show de bola. Vem pra cá. Cadê? Eu preciso de mais um desse. Ali, tem mais um ali. Vamos lá nele? Acho que tinha um ali perto, mas eu acho que acabei dando mole, passei direto. Não tem problema, não. Vem pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Show. 100%. Muito bom. Energizado, né? Agora, se eu não me engano, a gente vai ser transferido direto ali pra... Pra... Pra vilazinha. Pegamos aí a Sunstone. E salvamos o menino aí que tava perdido aí, né? Valeu, Ramon. É nóis. Ainda ganhamos... Algumas coisas aí. Muito bom. Show de bola. Caso queira comprar alguma coisa, compre aqui. Tem negócio de mapas aqui. Mas eu aconselho você a comprar nada, por enquanto. Nada. Vamos voltar pra Rabanastre? E vamos estar encerrando o vídeo. No próximo vídeo, eu já vou passar... Vou orientar vocês... Alguma coisa em relação... Bastante coisa em relação a... Level Up, tá, galera? Bastante coisa mesmo. Mas, por enquanto, eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Então, galera. Não se esquece. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixe seu like aí. Ative aí o sininho pra receber as atualizações e notificações do canal. Galera, muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.